Chegou a hora da coluna Nosso Campo, comandada pela minha amiga Renata Erle. Renata, bem-vinda ao programa. Bom dia, Bruno. Obrigada. Bom dia, pessoal. Domingão, assim com a Renata, é bom, né? Trazendo notícia boa sempre. Ela é demais, ela é fera. Renata, hoje a gente vai falar de gestão. Gestão de pecuária. Por que ela é tão difícil? Bruno, se a gente comparar pecuária com agricultura, a gente tem a impressão que o agricultor é mais organizado. Mas, na verdade, é que no processo produtivo, para a agricultura já existe um padrão definido que a ciência trouxe para cada cultura, de quando plantar, como que é a semente, qual é a distância, que adubo usar, tipo de solo, quanto de água aquela semente precisa. E aí, geralmente, quem faz o plantio é uma máquina, e essa máquina aceita ser regulada. A colheita, da mesma forma, né? Quem faz a colheita é uma máquina que também você regula. Então, todos os indicadores que nascem desse processo, ele é mais fácil, mais palpável para ser controlado. Quando você vai para a pecuária, você tem o envolvimento do animal. E a colheita, quem faz é ele, porque a base da nossa pecuária é pasto. E aí, como que você regula o que o animal vai comer? Você puxa o rabo dele, ele come a quantidade correta, né? Opa! Não come tanto, não. Então, a dificuldade já começa por aí. Qual a categoria animal? A alimentação dele é uma relação direta com o peso dele, com o percentual do que ele pesa. A raça. A raça, o sexo, a idade, tudo isso varia. Então, assim, o número de variáveis dentro dessa equação é muito maior. Envolve muito mais atenção. Qual é a nossa dificuldade hoje? Integrar todos esses indicadores, que é desde o produtivo até o financeiro, e tentar achar um ponto de equilíbrio entre cada um deles, para a última linha ser entregar o lucro, o seu lucro. Então, hoje a gente tem algumas ferramentas que ajudam a organizar o que é o zootécnico, quanto ganha de peso, se está saudável, enfim, esse tipo de coisa, que são os resultados zootécnicos, os índices zootécnicos que a gente chama. E nós temos os sistemas que trazem os indicadores financeiros. Mas como que a gente junta isso tudo? Não tem uma tecnologia ainda que permita isso? Uma conversa? Esse que é o desafio, que aí a gente precisa integrar para achar o ponto de equilíbrio, porque, por exemplo, se eu reduzo a suplementação de um animal, porque o insumo subiu e eu quero fazer um processo produtivo mais barato, se eu tratasse isso de forma isolada, eu reduziria meu custo, consequentemente, meu lucro subiria. O problema é que se eu tiro a suplementação dele, eu afeto outro indicador, que é o ganho de peso. Por exemplo, se ele ganha menos peso e a minha remuneração é por arroba, eu estou afetando diretamente a minha receita para baixo. E posso afetar meu lucro também para baixo. E não o contrário, eu estou reduzindo meu lucro e não aumentando meu lucro. E aí, como é que faz? E aí, hoje, a gente só tem uma ferramenta disponível no mercado, que eu acho que deve revolucionar a pecuária de verdade, porque ela traz a integração dessas informações, além disso, traz informações de mercado também, então a gente está falando de uma inteligência artificial. Então, a Renata está contando o milagre, mas não falou o nome do santo. Mas como aqui a nossa missão é ajudar você, produtor rural que está em casa, eu vou pedir para ela contar o nome do santo. Que tecnologia é essa, Renata? Ô, Bruno, essa tecnologia, ela se chama Bovexo. É uma plataforma que fica disponível de forma online, o produtor, ele faz o cadastro, ela é paga, você paga uma assinatura, só que ela traz a leitura exata da sua propriedade e pega todos aqueles indicadores, integra todos eles. Consegue fazer a integração. Consegue fazer a integração e a inteligência artificial traz toda a atualização semanalmente, que uma pessoa não conseguiria ler tanta coisa para trazer todos aqueles indicadores, preço de arrobas, alterações, avaliação futura de negociação. e ela traz e permite você fazer as simulações antes de você tomar uma decisão. Facilita a vida do pecuarista e do zootecnista também? Com certeza, com certeza. Puxando sardinha para o lado da Renata. Para o pecuarista é importante, porque ela traz um nível de avaliação que ele teria muita dificuldade para fazer. E para o técnico, vou colocar como consultor, para o zootecnista, ela também traz muita facilidade, porque o que eu levaria 3, 4 dias para analisar em 5, 6 planilhas diferentes, a ferramenta me dá a possibilidade de avaliar em 4, 5 minutos. Então, como consultor, eu consigo atender um número maior de clientes, mas entregando um trabalho muito bem feito com base numa ferramenta como essa. Se a ferramenta é paga, mas traz resultado, ela vale a pena. Exatamente. Porque não é um custo, é um investimento. Exatamente. E é um investimento que, como técnica, eu achei, assim, fantástico. Não é à toa que eu estou citando aqui, porque... É uma boa dica. É uma boa dica. Eu nunca tinha visto algo que trabalhasse com tanta inteligência mesmo. Muito legal. E como o tempo é dinheiro, se ela economiza tempo e ainda reduz o funil, porque quando você está olhando um universo de informações e você tem a possibilidade de reduzir esse universo, ou seja, você aumenta o foco. É verdade. Quando você olha focado, o seu nível de assertividade é maior. Então, é uma ferramenta muito interessante. E fica a dica para quem quiser evoluir. Sabe aquela história da Embrapa, dos 40%? Não faça parte desses 40% que vão sair da atividade. Então, o caminho está traçado e as ferramentas estão aí. Basta acessar. Dica boa. É por isso que a gente traz a Renata Erler todo domingo aqui no nosso Mundo Cooperativo, porque ela é assertiva, é certeira. Como diria a minha família no interior da Bahia, é porreta. Né, Renata? Obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso programa. E até domingo que vem. Bruno, eu que te agradeço. Agradeço pela confiança e pela oportunidade. E a vocês um bom domingo. Fica um abraço. A gente vai para um rápido intervalo. O seu Mundo Cooperativo Especial de Fim de Semana volta já.